Música Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista Lembrando que o programa está mais curto por conta das Olimpíadas Nós temos apenas um convidado, um bloco, mas sempre com um assunto interessante E daqui a pouco nós vamos conversar com o coordenador da Defesa Civil do município de Rio Branco Coronel Jorge Santos do Corpo de Bombeiros Vem aqui nos falar da gestão dessa crise hídrica O decreto de situação de emergência no município já foi reconhecido pelo governo federal Mas a Defesa Civil ainda está aguardando recursos financeiros Para adotar medidas e minorar os efeitos dessa estiagem Daqui a pouco a gente fala sobre isso Deixa eu falar agora da COPSERG Que é uma organização de trabalhadores, uma cooperativa Que está há 16 anos criando oportunidades para seus cooperados Trabalhando com responsabilidade, solidariedade e a participação de todos Juntos somos mais fortes Eu morava de alugado e conheci a COPSERG, minha irmã me indicou E hoje estou lá trabalhando E agradeço muito a Deus que por lá eu consegui a minha casa Bati em várias portas Ninguém queria me dar oportunidade, a COPSERG me deu oportunidade E hoje eu consegui reconstituir minha vida e minha família através da COPSERG Significa muito para mim que moro na zona rural Ela entrou no momento certo, foi com o interesse de 18 anos E consegui um emprego na COPSERG Ela abriu as portas para mim e hoje estou empregada Em certo momento da minha vida conheci a droga e a bebida Fiquei totalmente desacreditado pela sociedade, pela minha família Quando a COPSERG me deu a oportunidade Cooperativa COPSERG, lugar de gente feliz A COPSERG é uma organização de trabalhadores que prestam grande serviço à sociedade Oferecendo oportunidades para que todos cresçam, realizem seus sonhos COPSERG há 16 anos, onde o cooperado vale ouro Agora eu convido o coordenador da defesa civil do município de Rio Branco Coronel Jorge Santos, por favor Boa noite Boa noite, tudo bem? Tudo bem Então Coronel, essas chuvas dos últimos dias deram uma amenizada no calor Temperatura caiu, o nível do rio chegou a subir Mas está longe de resolver o problema Então é preciso que as autoridades estejam sempre em estado de alerta Com certeza Rogério A gente teve agora um período que amenizou um pouco Nesses últimos dois dias Com duas chuvas que nós tivemos, tivemos de terça para quarta 1.4 milímetros E de segunda para terça 1.4, terça para quarta Nós tivemos 11.6 milímetros E isso foi um fato alentador para a gente do ponto de vista das queimadas Onde os focos de calor reduziram-se bastante O nível do rio Acre aumentou 3 centímetros Mas isso não significa muita coisa para o período que a gente está agora Ele chegou a 1.36, mas já voltou Hoje pela manhã ele estava a 1.32, já desceu 4 centímetros E a gente precisa manter essa situação de comando e controle De alerta, explicar para a população da criticidade que a gente está vivendo E dizer que esse evento ainda tende a perdurar até a segunda semana de setembro Onde os níveis mais baixos do rio Acre já registrado foi naquele período E a gente já superou isso ainda no mês de agosto A gente está trabalhando de maneira integrada Na sala de situação, juntamente com a Comissão Estadual de Gestão de Risco A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil A sala de situação funciona lá no Corpo de Bombeiros E as ações integradas de todos esses órgãos Que fazem parte da Comissão de Gestão de Risco E fazem parte do enfrentamento direto das ações de resposta Assistência, socorro, no caso da prevenção também E combate aos incêndios florestais e as queimadas urbanas Fazem com que a gente tente minimizar a situação mais crítica Coronel, com relação ao decreto de situação de emergência Que já foi reconhecido pelo governo federal Mas, no caso da Defesa Civil Os órgãos que estão gerenciando essa crise Aguardam liberação de recursos Quais as expectativas de vocês para isso? É, o primeiro procedimento que acontece É a decretação da situação anormal Que foi decretar a situação de emergência Publicado no dia 8 de julho E aí é submetido a apreciação do governo federal Por intermédio do Ministério da Integração Nacional Secretaria Nacional de Defesa Civil Onde foi obtido o reconhecimento Desses municípios do leste acriano Em situação de emergência pela estiagem Em seguida foi formulado Pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil O PDR, que é o Plano Detalhado de Resposta Onde nele consta todas as necessidades Das ações a serem feitas para minimizar As consequências, os impactos negativos Desse processo de estiagem Do ponto de vista dos recursos financeiros Para a execução dessas ações Está sendo apreciado agora pela equipe técnica Do Ministério da Integração Nacional Visando ele dar um parecer positivo Do ponto de vista do recebimento desses recursos Para melhorar as nossas ações E quais são as principais ações Nesse plano que foi apresentado? Como o plano, como a decretação foi feita Por situação de emergência, por estiagem É importante a gente ressaltar o seguinte Que todas as ações estão voltadas Mais basicamente para a questão do abastecimento de água Então, implantação de adutoras Aquisição de bombas Para melhoria do processo de captação Ou ampliação da parte das instalações elétricas Para o recebimento dessas bombas Todo esse processo está contido No plano detalhado de resposta Visando melhorar a captação Porque a cada centímetro De baixa do nível do Rio Acre Há uma dificuldade maior para a captação Nas duas estações de tratamento que nós temos Que é a ETA-1 e a estação de tratamento 1 E a estação de tratamento 2 ali Nas proximidades ali da terceira ponte E nas proximidades ali da antiga praia do Amapá É, a prefeitura iniciou essa semana Uma limpeza nas margens No leito do rio, aqui na região de Rio Branco Que não compete necessariamente à defesa civil Mas também não atrapalha vocês em nada Não é, coronel? Todas as ações visando melhorar A situação que se encontra Do ponto de vista da estiagem São ações bastante positivas Com a baixa do nível do Rio Acre Ele ficou muito à mostra Alguns resíduos constantes ao longo do curso dele E a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Está efetuando uma ação de limpeza E retirada desses resíduos Visando melhorar até também O escoamento do curso do Rio Acre Nesse ponto aqui, mais precisamente Aqui na região urbana Onde a Secretaria tem se empenhado A tirar Além do impacto ambiental Que apresenta esses resíduos No nível do Rio Acre Melhora bastante a questão visual Que é um ponto turístico Só de pneus foram centenas Tem inclusive algumas imagens Foram centenas de pneus retirados Além de outras coisas Restos de lixo Restos de móveis Enfim, isso também dá a dimensão Do quanto a população Não tem a consciência ambiental Porque isso tudo são objetos Jogados por gente Que mora próximo do rio Ou que deposita lixo É verdade Rogério A gente precisa contar Nesse momento Com a sensibilização E o envolvimento da população Do ponto de duas coisas principais Além dessa questão do resíduo Que agride frontalmente o meio ambiente Agride a qualidade da água Agride a qualidade do ar Uma porção de fatores Que finda voltando para a população De maneira negativa Então o envolvimento E a sensibilização dela Nesse processo é muito importante No tocante A o uso racional E a prudência Na utilização da água Uma vez que há Uma dificuldade de captação muito forte A questão também de atirar fogo Para limpeza de resíduos Na zona urbana Não se justifica As queimadas na zona urbana Isso vai ocasionar Um efeito negativo muito forte Principalmente devido Às concentrações de fumaça E material particulado Que fica em suspensão no ar Agredindo principalmente crianças Que são os grupos vulneráveis As crianças e os idosos Bem como também As queimadas na região Na zona rural Que vai prejudicar com certeza As plantações dos produtores Se o produtor rural No momento que está agora Principalmente agora Que nós estamos vindo Depois de uma chuva Vem uma friagem Depois da friagem Ela traz consigo Vento seco Baixa umidade relativa do ar Eventos relativamente fortes Se o produtor rural Atirar fogo Para tentar Preparar o solo Nesse momento Ele vai perder a plantação Ele vai perder a cerca dele E os efeitos Os impactos negativos Serão muito fortes Nesse momento Coronel O senhor como coordenador Da defesa civil Que é um órgão estratégico No enfrentamento Das calamidades Dos desastres naturais Como é que o senhor vê A defesa De uma discussão Permanente No caso de Rio Branco E do Acre Da convivência Com esses eventos naturais Que afetam a população Porque agora nós estamos Na seca Quando é na época de inverno Tem as enchentes Quer dizer Não é hora de a sociedade Começar a se conscientizar De que tem que conviver com isso Tem que ter medidas A longo prazo É Rogério Existem estudos Do painel intergovernamental De mudanças climáticas Que indicam o seguinte Devido a todo esse processo De mudança Que está acontecendo No clima do planeta Esses eventos Ficarão mais intensos E mais frequentes E é preciso Que a população Se envolve E se sensibilize Nesse processo Por quê? Porque é o que nós Os estudiosos chamam De conviver com risco Uma vez que nós temos Devido a nossa Sacionalidade climatológica Ou seja Um período em que a gente Tem uma quantidade De chuva muito grande E um período em que a gente Tem uma ausência De chuva muito grande A gente tem O problema da estiagem Das queimadas E dos incêndios florestais E temos a questão Também das inundações É preciso que a população Se conscientize Que a gente está Nesse processo de mudança E a preparação Da comunidade O envolvimento Da comunidade Para eventos Dessa natureza É de suma importância Para que os impactos Negativos sejam Minimizados Da melhor maneira possível Para a gente encerrar Coronel Quais são as medidas Que os órgãos Devem tomar Nos próximos dias Porque com certeza O nível do rio Vai baixar Do ponto de vista Então a gente tem Feito reuniões intensas Diariamente Na sala de situação Lá no corpo de bombeiros Com as secretarias Envolvidas A gente já fez Com o eixo saúde Com o eixo produção Com o eixo comando e controle Com o eixo prevenção e combate As ações que nós estamos Desenvolvendo Do ponto de vista Das queimadas E os incêndios florestais É o apoio Das secretarias de agricultura Do município de Rio Branco E do estado como um todo Com visitas aos municípios A CEAP A CEAPROF E a SAFRA Desenvolvendo Visitas Com os produtores rurais Visando conscientizar a população Do ponto de vista Da prevenção e combate O corpo de bombeiros Atuando de maneira mais intensa Já foram capacitados Um pessoal do exército Para ajudar no combate Aos incêndios florestais Do ponto de vista Da fiscalização O IMAX Juntamente com o Pelotão Ambiental Com o Batalhão Ambiental Da Polícia Militar E o CEAPAE Fazendo sobrevoos Com helicóptero Visando verificar As áreas desmatadas Que possivelmente Podem ser propensas Às queimadas E a questão saúde Também devido Às concentrações De fumaça A incidência De agravos à saúde Por infecções respiratórias Há um acompanhamento Das secretarias De saúde estadual E municipal Nesse processo Visando buscar A melhoria Nas ações de resposta A eventos Nessa estiagem Tão severa Que a gente está passando Muito bem Conversei aqui Com o Coronel Jorge Santos Do Corpo de Bombeiros Que é coordenador Da Defesa Civil No município de Rio Branco Obrigado Coronel Pela vinda A gente agradece Uma boa noite Bom final de semana todo E você que nos acompanhou Obrigado por sua audiência O Gazeta Entrevista Termina aqui No oferecimento De Verágua Que é a nossa Parceira aqui Água mineral Produzida no Acre Com padrão de qualidade Quando você for escolher Pense na saúde Da sua família Escolha Verágua Uma ótima noite Para você Um forte abraço Até amanhã Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro